Neste compasso Luz de candeiro e o cheiro da polvadeira Irmanava castelhéus e brasileiros da fronteira Choram as primas no compasso do bordão E o guitareiro canta toda inspiração E a cordeira no soluzo, reflexando Marca o compasso do costeiro, zapachando Neste compasso da gaita do sapucai Se arrastavam para gatas lá na costa do Uruguai China fazeira de um jeito provocador Bom saranjão é um convite para o amor Levanta a baila no saranbeio da China Retendendo a quero ser o cheiro da brilhantina Neste compasso da gaita do sapucai O bandico se alegrava lá na costa do Uruguai Até a guarda-coteira se esqueceu do contrabando E o sapucai chega a botar-coteira se esqueceu do contrabando E a gaita velha na bala do sapucai Chega a podrecer o fole Neste forque vai não vai São duas pátrias festejando nesta dança Repartindo a mesma herança Comungando a mesma rima Disse o cindinho que o Uruguai veja as noventes Únicas ao continente Pai Brasil, mãe Argentina É disse o poeta que o lendário rio corrente Únicas ao continente Pai Brasil Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina Mãe Argentina